A juiz eleitoral de Caxias, doutora Marcela Lobo, confirmou na última sexta-feira que não haverá cerimônia de diplomação para os eleitos ao cargo de vereador e prefeito da cidade. Os diplomas serão retirados de forma online. A confirmação veio por meio da expedição do edital número 51 barra 2020. De acordo com o documento enviado aos eleitos, a partir das 15 horas do dia 18, os eleitos e os suplentes deverão pegar seus diplomas através de um sistema da própria justiça eleitoral. O motivo do cancelamento da cerimônia de diplomação é o aumento do número de casos de Covid aqui no município de Caxias. De volta aos estúdios.